Aqui eu já falei É a Priscila Filha de Paula Ninguém me engana nesse programa Quem assistiu The Mask e Single Brasil Principalmente quem assistiu com a gente Lá no Instagram A gente fez o programa todinho lá Numa live conversando com vocês E agora a gente vai fazer o The Voice Começa agora o The Voice Brasil A gente vai fazer também lá no Instagram Então segue no Instagram Voltando aqui Ela pra mim foi a mais fácil de descobrir Foi logo na primeira nota E aí o pessoal especulando aqui Os jurados especulando Olha a dúvida Eu acho que deve ser a Priscila Alcântara Mas eu conheço a voz Eu conheço o sotaque E mais do que isso conheço os melismas Conheço a dinâmica Conheço a parte grave A parte média E a parte aguda Da voz de Priscila Da voz de Filha de Paula Eu... Pode muito ser Mas eu também fiquei Manu Gavassiando aqui Manu Gavassiando Mas nem pensar O timbre de Manu Gavassi A potência da voz de Manu Gavassi Uma série de características Da voz de Manu Gavassi Não tem nada a ver Com a voz de Priscila Alcântara Ou quer dizer Não tem nada a ver Com a voz do Unicórnio Manu Gavassi Segunda apresentação Qual foi a música? Lua de Cristal Lua de Cristal Lua de Cristal Oh, a vozinha de passagem Lua de Cristal Que me quer sonhar Faz de mim estrelar Eu acho que é o Eduardo Sterblitz Tá cantando em falsete Não, eu tinha cristal O microfone vazando Ah, muito bom Eu acho que é um bom momento Pra falar disso aqui Você gosta de cantar Quer fazer aula de canto Vem aí o Método MGC O Método Márcio Guerra de Canto E só pra você Que se cadastrar No metodomgc.com A gente vai dar Um descontão de lançamento Não perca esta oportunidade Não perca este Descontão de lançamento O link tá aqui embaixo Na descrição Essa próxima apresentação Do Unicórnio Eu gostei No começo assim Eu meio que torci o nariz Eu falei Nossa, vocês estão fazendo Beyoncé com samba Mas sabe o que depois Eu comecei a gostar? Aqui o Rodrigo Lombardi vai arriscar Quem que você acha que é? Esse encaixe vocal Ivete Só uma pessoa tem Tem Uma técnica né Apurada Dançar Cantar Só a Priscila tem Priscila Alcântara É a sua Vila A inconfundível Esse então entregou Ah, eu acho que tudo era gravado Não tinha nada ao vivo Para tudo Para tudo Estava aqui eu editando o vídeo De Priscila Alcântara Quando eu recebi a seguinte informação Muito curiosa Existe a parte instrumental Toda Toda a parte instrumental Já existia Mas todas as vozes Todos os backing vocals Todas as dobras Tudo que era vocal Foi gravado Pela Priscila Alcântara Na casa dela É, tá pensando o que? Ali na casa de Priscila Tem café no bule Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Vou continuar achando Que é a Priscila Alcântara Se for a Priscila Alcântara E se não for a Priscila Alcântara Você canta que nem a Priscila Alcântara Cântara Que nem a Priscila Alcântara Cântara Quase que ele se enrola ali Next Eu assisti uma live Tem aqui no canal Eu assisti uma live dela Na época da pandemia Em 2020, né? Ali naquele momento Que todo mundo tava fazendo live E eu fiquei bem impressionado Com o leque de opções Que ela tem Pra cantar qualquer tipo de música Esse queixinho dela me deixa doido Mexe esse queixinho Ela fez várias transformações Interpretações brilhantes De músicas que a gente conhece Com outro tipo de arranjo Ficou muito boa essa live dela Anitta, chama ela pra cantar contigo Uma única meizinha Chama A mira Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É difícil que ela se faz Pra refrescar Ah, deixa eu falar um pouquinho Do jurado também, né? A Simone Era a mais concentrada De todas Ela levou muito a sério Ela anotava tudo Tinha um monte de bilhetinho dela Assim E ela tinha um monte de coisa anotada Ela jogava bus Ela virava carta Ela via o tarô Ela pedia ajuda Dos universitários Ela levou muito a sério Esse programa Nossa Rodrigo deu seu palpite De novo o Rodrigo? Ah, sabe o que eles estão querendo dizer Que o Rodrigo acertou em todas? Eu acho que é Priscila Taís Você concorda com seu coleguinho? Eu acho que é a Manu Gavass Ok A resposta da Ivete Diz tudo, né? Pouquíssimas palavras Podem resumir muitas frases Então Eu acho que é a Manu Gavass Ok Ok Cara, que cantora espetacular Que é A Priscila Alcântara Olha a facilidade com que ela faz essas notas agudas A cara dele de novo A cara dele de novo A cara dele Sobra a voz Sobra a interpretação Sobra a mulher Na Priscila Alcântara Nessa hora Eu me ferrei E eu pude ter todas essas emoções Em doses homeopáticas Agora eu tô tendo Tudo isso de uma vez só Será que eu aguento até o final? Não A música já é difícil Mas a Priscila É um absurdo de cantora Agora tira a máscara Vai ter que tirar a máscara A gente vai ter que saber quem é Vai ter que descobrir quem é Peraí, peraí, peraí Paula, eu tô agora aqui Gravando o vídeo do The Masked Singer Brasil Eu assisti toda a temporada E agora eu tô aqui assistindo todos os vídeos Da Priscila Alcântara Todas as apresentações dela Que coisa maravilhosa Beijo Priscila Alcântara Eu não sei se você vai assistir esse vídeo Se alguém vai mandar pra você e tudo mais Tudo o que você faz Com a sua voz Me parece uma linda pintura Do que é música Fico, fico mesmo Mexido com o seu trabalho Como você faz bem O que você gosta de fazer Mas essa evidentemente é a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Você aí que ainda não é inscrito aqui Aceite o meu desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Pra você que já é inscrito veterano Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço